Fala galera pessoal do canal Dicas e Pescas. Hoje eu estou aqui para mostrar mais uma novidade para vocês. Conversei com um grande amigo aí chamado Carlos Caldeira, ele passou uma grande dica para a gente começar a fazer e mostrar para vocês também. O pessoal sabe muito bem que hoje em dia é caro sair para uma pescaria com barcos ou então adquirir um caiaque para poder pescar. Tem as pescarias de coções que o pessoal faz, mas uma pescaria que é muito barata e o pessoal tende a fazer muito também agora no verão é a pescaria de praia. Só que a pescaria de praia até então o pessoal conhece o que? Comprar isca natural e coisa e tal, fazer aquele chicote que eu já mostrei para vocês e tal. E o Carlos veio com uma grande ideia aí, até gostei da ideia e vou começar a dar uma praticada aí, porque eu não praticava esse tipo de modalidade. Sim, fazia pescaria com risca artificial, mas não desse jeito que ele falou. E eu vou começar a fazer porque eu acho uma ótima ideia aí para ajudar todo mundo aí, então aproveitar e já passar. Quem quiser conhecer o Carlos Caldeira é só ir lá no meu Facebook lá né e procurar ele como amigo Carlos Caldeira. Eu estou procurando no Facebook Carlos Caldeira e ele também vai estar com grandes kits e produtos aí para vender aí tá gente? Então já é uma dica também aí pessoal. A gente vai ter também um grande bate-papo Carlos, estou esperando você para a gente conversar sobre isso aí. Bom, vamos passar para a ideia dele. Bom, é uma vara para molinete, tá? No mínimo ela tem que ter sete pés, ou seja, acima de dois metros, né? Para fazer o arremesso, né? O molinete também aí vai ter que ser da sua preferência entre custo, benefício, né? E o que você puder ter na hora, tá? Eu estou usando esse aqui como exemplo, que eu também vou adquirir o meu produto produto, né? Então esse aqui é para mostrar mais ou menos como é que vai ser a montagem, tá? Linha de multifilamento de 0,20 a 0,25 milímetros, o líder sim, de 45 a 50 ou até um pouquinho mais, tá? O que mais que tem de novidade? Ah, sim, o camarão. O camarão de no mínimo 11 centímetros, tá? 11 centímetros. E a grande bolada da história é o jiri red. O jiri red, ele tem que ser de 21 gramas para cima, tá? 32 e pouco. Aí você fala, pô, mas aí eu vou conseguir um grande arremesso. Bom, com o molinete você vai conseguir um grande arremesso. Ele libera bastante linha, tá? E você não vai precisar entrar muito dentro da água no mar, tá? O que que você vai fazer? Vai entrar mais ou menos até o joelho, máximo até a cintura. Você põe uma mochilinha nas forças, né? Uma bolsinha que seja, contendo o alicate, é, umas iscas de camarões na hora que você precisa colocar, tá? Ou trocar de cor, se for o caso. E com uma vara desse tamanho, é, monilha com o seu molinete aí, tamanhos entre 2 mil a 4 mil, né? No caso, é, você coloca bastante linha já, é o suficiente. Você consegue arremessar até no segundo, na segunda parte do canal, é, na praia aí no caso, entendeu? E o trabalho é igual o do, seria da carretilha, né? Você vai arremessar e, aqueles dois toques, deixa a isca bater no fundo. Dois toques, deixa a isca bater no fundo. Não tem muito segredo, ou um toque que seja, ou vem trazendo por baixo, ou vem trazendo um pouquinho. É, outra coisa que o pessoal vai perguntar também pra mim, é sobre o tamanho do líder, tá? É, o tamanho que você vai colocar no seu líder, não tem tamanho, gente. Você pode colocar um metro, você pode colocar um metro e meio, dois metros, três metros, quatro metros de líder, aí é com você. Por quê? É, não vai ter o problema, por exemplo, de você fazer o Nolbrite ou o SF, e dá problema de enganchar na ponta do, 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 do guia-fio. Porque o molinete, você abriu, não tem guia-fio nenhum. Você arremessa, depois você fecha. Então, ele não vai prender na hora do arremesso. E se você, porventura, é, perder, ou então, começar a desgastar por causa da boca do peixe, você só vai cortando, cortando, cortando e vai amarrando. Porque, logicamente, conforme vai serrando, você tem que cortar, senão você vai perder o peixe, tá? É, é, Então, fica aí a grande dica aí do meu amigo Carlos Caldeia, tá? É, adorei a ideia, Carlos, eu vou também começar a fazer. É, vou comprar um material pra mim, né? Vou comprar uma vara aí de sete pés, sete pés de três, ou mais, oito pés, que seja leve. Ah, outra coisa que eu não falei, a vara pode ser duas partes, tá, gente? Não tem cegueiro. Desde que os passadores dela sejam próprios para o multifilamento, tá? Pra não ter problema. Escolha uma vara leve, pra, por causa dos arremessos que você vai ter que fazer, né? E também o trabalho na hora ali. E o morinete também. Hoje em dia o morinete também, quem achou que o morinete tava em decadência, né? Que tava saindo, tá enganado, porque tem muitos morinetes aí muito leve e com uma ótima, ótima frição, que eu até esqueci de mencionar que os morinetes são campeões no seu freio, né? O freio dele é perfeito mesmo, segura bastante peixe, sabendo trabalhar desse arco, porque é peixe com morinete. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook, baixar o nosso aplicativo que tá aparecendo aí, seguir a gente no Instagram, dar uma olhadinha no nosso blog, rivaldoribas.blogspot.com.br E mandar um grande abraço aí pro nosso amigo Carlos Caldeira, tá? Que logo mais ele também estará fazendo o nosso bate-papo aí, explicando até melhor do que eu aqui, tá? Mas é isso aí, gente. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.